Bom dia, bom ver vocês. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. E foi tão bom ouvir o Cleiton Gadelha. Você não viveu ainda se você não foi em Fortaleza comer baião de dois com o Cleiton Gadelha. No dia que você tiver essa oportunidade, você vai ver como as coisas andam bem. Queridos, nosso tema para essa manhã é mordomia financeira no lar cristão. Mordomia financeira no lar cristão. A ideia é que a gente converse um pouco sobre como pensar biblicamente, de acordo com a sabedoria de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas a do Senhor, acerca de como lidar com o dinheiro. Como lidar com essas coisas. Porque a realidade, como já foi indicado pelo Valberto, é que nós temos muita dificuldade com isso. Nós temos dificuldade com dívidas, nós temos dificuldade com o uso adequado do dinheiro, nós temos dificuldade com saber os limites. Infelizmente, é um assunto que passa longe de ser ensinado em muitas igrejas de uma forma saudável. Vocês sabem que tem muitas igrejas que falam de dinheiro o tempo todo. Mas não necessariamente de uma maneira sadia, de uma maneira bíblica. É um assunto extenso, não dá para a gente lidar com tudo que a Bíblia fala sobre isso, mas a gente vai dar uma passeada boa por vários textos bíblicos, porque eu quero firmar com vocês alguns balizadores, algumas noções básicas que, se você estiver firme nelas, você consegue melhorar o seu entendimento. Você quer que eu vire mais o microfone? Está bom assim? Deixa assim? Apesar eu ajeito aqui, sem problema. Trazer mais para cá? Mais assim? Beleza. Vamos lá. Então vamos pensar sobre isso. Eu quero começar a fazê-los pensar sobre como finanças devem ser enxergadas como parte da vida corandel. Corandel é um lema que os reformadores usavam para significar diante de Deus. A gente, às vezes, não pensa que a área financeira é uma que também deve ser vivida diante de Deus. Nós somos prontos a seguir todo tipo de princípio. Os investidores que a gente vê no YouTube, aparecem uns que falam assim, né? Siga o meu canal e as minhas dicas e você vai ficar milionário em seis meses. Ou em um ano, sei lá, seja qual for a promessa. Aparece alguém que fala para você assim, garantido, se você seguir as minhas dicas de investimento, se você seguir a minha linha, rapidamente você vai passar a viver de renda. Ou seja o que for que se promete. Mas não é só das celebridades do YouTube que as pessoas seguem, não. Às vezes é aquele primo que manja de dinheiro ou aquele tio que ganhou na Mega Sena e descobriu o segredo para ganhar na Mega Sena. Como assim, segredo? É, ele sabe. Ele perdeu tudo que ele ganhou, tá? Mas ele diz que sabe usar dinheiro. A suposta sabedoria que a gente herdou de alguém... E sabe, irmãos, uma das grandes dificuldades desse assunto é que esse mundo tem muito a dizer sobre dinheiro e não necessariamente de uma forma que seja biblicamente sábia. Pergunta por aí sobre dinheiro e alguns vão dizer para você dinheiro é a melhor coisa da vida. Já outros vão lamentar para você dinheiro é a pior coisa da vida. Foi o pior que me aconteceu. Alguns vão dizer e insistir contigo dinheiro não traz felicidade. Mas algum espertinho responde mas manda comprar. Pois já outro complementaria verdade, dinheiro não traz felicidade mas é muito melhor ser triste lá no Caribe no Hotel Cinco Estrelas do que ser triste sem ter nada que nem eu estou agora, né? Então já que é para ser triste de qualquer jeito que seja triste num carrão e não triste como eu estou hoje. Um comediante das antigas um homem chamado Steve Martin talvez alguns de vocês se lembrem dos opa dos filmes dele ele disse uma vez assim eu amo dinheiro eu amo tudo acerca do dinheiro eu comprei coisas maravilhosas com dinheiro eu comprei um par de meias de 300 dólares eu comprei uma pia de pelúcia eu comprei um lavador de cachorro elétrico eu comprei um suéter movido a gasolina e claro, comprei umas coisas sem valor também porque você já notou isso? Às vezes a gente acha assim cara, se eu tivesse um aumento no meu salário de 20% eu ia viver tranquilo está apertado mas 20% olha resolvia aí você tem um aumento de 20% o que acontece? você continua vivendo apertado inexplicavelmente aí aumenta mais 50% você é promovido ué, cadê o dinheiro? porque nós somos ótimos em usar mal o nosso dinheiro a gente começa a se dar o direito de comprar pias de pelúcia e coisas assim alguém já disse que a real medida da sua riqueza é quanto você valeria se você perdesse todo o seu dinheiro é uma forma de pensar também e outros já disseram que muita gente gasta o dinheiro o dinheiro que ganharam para comprar coisas que não querem a fim de impressionar pessoas de quem não gostam é triste mas é verdade também a gente pega o dinheiro que a gente ganhou e compra coisa que não precisa para impressionar a gente de quem nem gostamos e que nem gostam da gente também então a sabedoria popular sobre o dinheiro ela é muito confusa ela é um misto de coisas corretas que fazem algum sentido com coisas que são tolas mesmo mas a gente vai dar uma boa passeada pelas escrituras para a gente ver alguns princípios mais úteis primeiro princípio que eu quero tratar com você é lidar claramente com a ideia de que dinheiro não é a melhor coisa da vida vem comigo para provérbios 3 provérbios 3 de 13 a 15 olha o que o sábio nos diz feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata e melhor a sua renda do que o ouro mais fino mais preciosa é do que pérolas e tudo que podes desejar não é comparável a ela é um ensino importante tem coisa mais útil para sua vida do que prata do que ouro do que pérolas o que que é? sabedoria do senhor infelizmente na prática a maneira que nós criamos nossos filhos não ensina isso parece que a gente ensina nossos filhos seja pelo nosso exemplo seja pelas coisas que falamos que o mais importante da vida é ganhar dinheiro se precisar sacrificar a família para isso sacrifique se precisar sacrificar o serviço a Deus no contexto da igreja sacrifique se precisar sacrificar o dia do senhor o dia de descanso sacrifique porque o mais valioso do mundo é ouro e prata é isso que vale meu filho a gente ensina essas coisas só que o sábio Salomão diz para você o lucro que a sabedoria sabedoria bíblica dá para a gente é muito melhor do que qualquer coisa que o dinheiro dê ainda em provérbios 16,8 melhor melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça melhor é ter pouco dinheiro mas ser justo e honesto do que ser a pessoa que tem um monte mas que adquiriu esse montão como? de uma forma ímpia e gente isso é tão sério porque isso vai contra a cultura do nosso Brasil e eu estou falando em todos os níveis eu não estou falando só dos dos grandes ladrões do país eu estou falando da cultura pequena também do dia a dia do pequeno trabalhador do pequeno empresário que percebe uma forma ali de na sua empresa na sua repartição pública tirar um pedacinho para si tirar um pouquinho para si enriquecer um pouquinho afinal né mas a Bíblia insiste com você que não, não, não qualquer lucro que você tenha vindo de causas injustas de ganhos injustos você está num caminho ruim não é bom para você dinheiro não é a melhor coisa da vida um espírito tranquilo que dorme em paz é muito melhor ainda em provérbios 22, 1 e 2 olha o que ele diz vai lá comigo provérbios 22, 1 e 2 mais vale o bom nome do que as muitas riquezas ser estimado é melhor do que ouro e prata muito importante isso é melhor você ter um bom nome ter um nome que é honrado e reconhecido como um homem justo como alguém de bem como alguém que de fato ama o Senhor é muito melhor do que ter dinheiro mas eu fico pensando se na prática nos fosse oferecida as duas opções o que você preferiria? ter um bom nome na praça e zero de dinheiro não tem um nome aí uma má fama mas olha sua conta é sem limite não precisa levantar o braço não tá não vou fazer isso pedir assim quem preferiria um levanta o braço não vou fazer isso mas será que na vida real na prática você prefere mesmo ter um bom nome ter o descanso de que seu dinheiro veio com justiça então o primeiro princípio que eu quero trazer para vocês é esse dinheiro não é a melhor coisa da vida mas esse mundo vai insistir que é vai sim e o crente não pode esquecer disso segundo princípio o dinheiro não é necessariamente um indicativo nem do amor de Deus nem de santidade o dinheiro não é necessariamente um indicativo nem de santidade e nem de que Deus nos ama e a gente confunde essas coisas a sabedoria popular inclusive muitos cristãos acham isso que de alguma forma há uma equação que diz ter dinheiro é porque Deus ama ou não ter dinheiro é porque Deus ama mas a Bíblia mostra que há diversidade nisso ainda em provérbios venha comigo para o 10.22 provérbios 10.22 a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto ou seja provérbios nos diz que é possível que alguém tenha muito dinheiro seja abençoado por Deus assim não é? é possível? é possível que aquela pessoa que você conhece que está bem de vida que tem folga financeira que ela esteja assim por bênção do Senhor é possível? sim é possível então a gente tem que ter essa categoria em mente existem pessoas que estão ricas e estão assim porque Deus os fez assim e os abençoou dessa maneira é importante porque no nosso coração às vezes tem algo da nossa cultura brasileira que ensina que se alguém é rico é porque é mau caráter você já viu esse tipo de pensamento? se alguém tem recurso é porque alguma coisa errada fez ou roubou ou explorou ou sonegou alguma coisa fez e a Bíblia diz que não a gente tem nas escrituras exemplos de homens que tem riqueza fruto da bênção de Deus então cuidado com isso ao mesmo tempo o que a Bíblia fala no 11 e 28 aí em provérbios mesmo quem confia nas suas riquezas cairá mas os justos reverdecerão como a folhagem olha só ao mesmo tempo que há ricos que são assim por bênção de Deus provérbios também nos alerta que há ricos que não confiam em Deus que há ricos que confiam no que? na riqueza ou seja há pessoas que têm muito recurso mas que são pessoas que não amam ao Senhor e que não estão ali por causa da bênção de Deus não é que estão gratos ao Senhor ou seja é outra categoria que a gente tem que lembrar porque também tem uma ala dos cristãos que pensa isso que se alguém tem dinheiro certamente é porque Deus se agrada dele está aqui um exemplo de não de alguém que é cheio da grana mas não é cheio do amor ao Senhor e a pobreza será que ela tem a ver com ser bendito ou não ser? vamos ver também vem para provérbios 17, 1 melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas melhor é você estar na sua casa mas ser uma casa tranquila ainda que a dispensa esteja vazia você abre lá a dispensa o que tem lá? nada ou um pedaço de bolo sei lá alguma coisa que sobrou lá é melhor ser assim do que ter uma casa cheia de bens mas onde não há tranquilidade só há contendas então veja Salomão está falando de uma situação em que alguém pode ser pobre não ter nada em casa mas viver uma vida feliz abençoada tranquila é possível ser pobre e viver uma vida tranquila e feliz porque pobreza não significa desfavor de Deus pobreza não significa necessariamente que Deus de alguma forma está querendo humilhar a pessoa ou oprimir a pessoa ou algo assim mas também é possível que seja como indica provérbios 6 vem comigo provérbios é demais tem ensino para tudo é um livro sensacional a gente está estudando lá na igreja provérbios 6 de 6 a 11 vai ter com a formiga ao preguiçoso considera os seus caminhos e ser sábio não tendo ela chefe nem oficial nem comandante no estio prepara o seu pão na cega junto ao seu mantimento ó preguiçoso até quando ficarás deitado quando te levantarás do seu sono um pouco para dormir um pouco para toscanejar um pouco para encruzar os braços em repouso assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado então do mesmo jeito que é possível ser um pobre honesto e feliz a Bíblia também indica que muitas vezes o pobre é assim por pecado pelo pecado da preguiça pelo pecado de não querer levantar e trabalhar pelo pecado de não seguir nem mesmo o exemplo das criaturas irracionais de Deus como a formiguinha e outros bichos que saem para produzir então entenda que a Bíblia nos traz todas essas categorias não é porque é rico que é bendito de Deus pode ser um rico que odeia o Senhor não é porque é pobre que é bendito de Deus pode ser um pobre que está assim por causa do seu pecado e vice-versa então a gente tem que ser muito cuidadoso em simplesmente olhar para uma situação financeira e querer tirar disso julgamentos apressados aquele cara é rico aquele cara é pobre certamente porque o Senhor se desagradou dele ou porque se agradou dele as coisas são mais complexas esse era o segundo princípio o segundo o terceiro princípio é que Deus nos chama a uma boa mordomia um bom planejamento dos nossos recursos muitas e muitas vezes pessoas simplesmente gastam seu dinheiro de forma tola a gente vê isso muitas vezes com as crianças uma das melhores ferramentas para você ensinar a criança sobre usar dinheiro qual que é? a mesada a mesada alguns pais são contra ela mas entenda que mesada é você começar a mostrar para a criança a responsabilidade mesada é você falar para o seu filho papai está confiando um pouquinho do que papai recebe nas suas mãos e eu quero mas não é solto é para te ensinar a crescer usando com sabedoria o dinheiro seja quanto for essa mesada cinco reais cinquenta sei lá seja quanto for a mesada porque veja o que eu mais vejo são adultos que tratam o dinheiro que recebem o seu salário lá no final do mês como crianças que recebem a mesada e gastam no primeiro dia às vezes a criança recebe lá vinte reais de mesada seja o que for e corre comprar pirulito vinte reais de pirulito ou do que for ou cinco dez o que for e muitos adultos são assim muitos adultos são incapazes de planejar não é nem que não tenha um salário que permita por exemplo que ele faça um planejamento para comprar uma casa ou um veículo ou seja o que for que precisa fazer mas é porque são incapazes de se conter essa cultura do consumismo que a gente vive insiste contigo que você tem que ter o último celular que você tem que trocar de carro a cada tantos anos que você tem que fazer isso que você tem que fazer uma viagem sensacional todos os anos que você tem que tem que tem que e você compra essa ideia e você se sente obrigado a fazer só que o dinheiro não dá o que você faz então? você parcela né? você compra aquele negócio aquele pacote turístico em 60 vezes você fala assim ah eu vou lá ver o Flamengo ser campeão da Libertadores eu vou pagar em 60 vezes eu vou aí você passa cinco anos lembrando que vocês perderam para o Palmeiras na final da Libertadores cinco anos pagando aquele negócio porque você não tinha como fazer mas você quis fazer e assim vai quem vive gastando tudo que tem incapaz de planejar incapaz de se conter facilmente entra em apuros financeiros aquelas parcelas do cartão sem fim juros sobre juros mas a Bíblia ensina também esse princípio da prudência e do planejamento vamos ver duas passagens provérbios 21 17 quem ama os prazeres empobrecerá quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá ele está dizendo que você não pode nunca gastar um dinheiro numa coisa melhor especial uma ocasião especial não é isso mas ele está dizendo que a pessoa que vive nisso que vive querendo satisfazer todos os impulsos do seu coração essa pessoa logo não vai ter nada porque meus irmãos é sem fim é muito engraçado esse negócio da gente se endividar porque no fundo você está falando o seguinte quando eu vou lá e eu falo cara eu queria muito comprar esse negócio mas eu estou sem dinheiro agora vou me endividar o que eu estou fazendo eu estou falando assim Emílio do futuro é você que vai pagar essa é isso que eu estou fazendo eu estou falando sim eu não tenho dinheiro para pagar mas eu acho que o Emílio do futuro vai ter então eu deixo para ele esquecendo que sou eu mesmo e um dia eu vou ser o Emílio do futuro e eu vou ter que pagar sabe Lucas 14 nos ensina algo muito sábio vamos olhar é uma parábola muito interessante Lucas 14 28 pois qual de vós pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir para não suceder que tendo lançado os alicerces e não podendo acabar todos que a virem zombem dele dizendo esse homem começou a construir e não pôde acabar e aí ele dá o exemplo do rei em seguida que é o mesmo princípio mas o princípio é muito simples você precisa fazer um gasto maior ninguém tem um salário que dê para comprar um apartamento com o salário do mês tem que haver um planejamento um financiamento alguma coisa mas tem que haver esse planejamento senão você vai ser que nem esse exemplo que Jesus dá de alguém que recebe construiu uma torre e na doida começa e não planejou não fez as contas se foi então o princípio de você planejar ele é bíblico às vezes as pessoas confundem fé com falta de planejamento as pessoas confundem fé com falta de planejamento as pessoas falam ah sei lá de onde vai vir mas vamos lá é o famoso viver ao Deus dará de algum jeito Deus dará mas Deus está te ensinando para planejar não está? Deus que vai suprir todas as necessidades do ser humano garante isso você não vai passar fome o Senhor vai cuidar de você mas Deus não promete que você vai conseguir pagar as 200 prestações do carrão que você comprou Deus não promete isso e talvez você tenha de passar a vergonha de entregar para o banco o carrão que você tentou comprar então queridos boa mordomia cristã é um princípio bíblico planejamento um simples orçamento familiar não precisa ser um orçamento complexo como de uma empresa um orçamento simples pastoralmente falando a gente muitas vezes precisa aconselhar pessoas que estão em enrascada financeira e queridos é assustador quantas pessoas não tem a menor ideia da real situação financeira da sua casa se eu perguntar assim quanto você sua esposa fontes diversas quanto que vocês recebem por mês por volta de não sabe tá quanto que sobra por mês não sei quanto que vocês gastam por mês quais são os gastos fixos que vocês tem com as coisas basilares não sei a gente vai vivendo se tem saldo na conta corrente eu compro se não tem eu não compro compro no crédito muita gente vive assim isso não é bíblico isso não é sábio Deus nos chama a uma responsabilidade nisso nós somos muitas vezes o oposto de alguém que planeja se vai poder terminar o que começou e a gente acaba se inferindo as outras pessoas também então esse é outro princípio bíblico o da mordomia no planejamento mais um princípio bíblico trabalho é a forma padrão para se produzir dinheiro simples assim como que a gente produz riqueza dinheiro trabalhando a gente falou da formiga mas temos outros textos vamos segundo a tessalonicenses 3.10 texto que todos conhecem mas vamos ler Paulo estava falando aos tessalonicenses tinha uma turminha lá que estava meio encostada o que ele fala para eles portanto quanto ainda convosco vos ordenamos isso se alguém não quer trabalhar também não coma porque há um princípio muito forte na nossa cultura brasileira daquele que quer viver encostado daquele que quer viver à custa dos outros e Paulo deixa muito claro o princípio bíblico é esse você tem que contribuir de alguma forma você precisa participar entenda que trabalho não significa necessariamente estar empregado por exemplo uma esposa que não trabalha fora do lar ela trabalha no lar e ela é muito produtiva nisso um filho pré-adolescente ele não precisa necessariamente estar trabalhando para poder comer em casa mas qual é a tarefa que ele tem estudo já está numa idade que pode auxiliar na casa e essas coisas tem que ser levadas a sério como parte da sua contribuição para aquele lar filhos de uma certa idade já podem começar a trabalhar ou fazer estágio seja o que for e contribuir também para o orçamento familiar então temos que ter essa noção muito clara de que todos nós somos chamados a participarmos de alguma forma Efésios 4, 28 Efésios 4 é aquela porção maravilhosa em que o apóstolo Paulo está falando sobre a nova vida em Cristo e ele explica como que a gente muda e ele lembra que aquilo que nós éramos velhos homens deve ser transformado em novas criaturas como ele compara nós nos despimos do velho homem que nem uma roupa velha que a gente tira e a gente se veste de Jesus e dentre vários exemplos do 28 ele fala o seguinte aquele que furtava não furte mais antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado então olha que interessante qual que é o oposto de ser um ladrão é não ser um ladrão o oposto de ser um ladrão é trabalhar o oposto de você tomar o que os outros produziram é você produzir às vezes as pessoas acham que um ladrão deixou de ser ladrão quando ele para de roubar não um ladrão deixou de ser ladrão quando ele ao invés de seguir o seu velho padrão de roubar ele começa a produzir ele começa a ajudar inclusive note aí que ele fala de uma produção excedente para socorro a gente volta a isso já já guarda essa ideia trabalho é a forma padrão para produzir dinheiro ao mesmo tempo vale lembrar irmãos que a bíblia também diferente da sabedoria do nosso tempo ensina que a vida não é trabalho às vezes a gente segue o lema do filósofo Muricy Ramalha aqui é trabalho como dizia aquele treinador de futebol o cristão tem limites para o seu trabalho qual que é o limite tem um princípio bíblico muito forte seis dias trabalharás mas não no sétimo então o dia do senhor é um dia que a gente deve parar é um princípio muito forte de que quando a gente não trabalha todos os dias mas trabalha seis e não sete o nosso coração é posto no lugar o senhor nos lembra de que embora ele espera que a gente seja produtivo no final das contas vem da mão dele a gente pode descansar nele sabendo que será provido o que nós precisamos esse é um princípio que atravessa toda a escritura é um assunto bem longo não vamos entrar não vamos entrar muito nele outro princípio ter a vida como ter a riqueza como alvo da vida conduz a muitos e muitos riscos 1 Timóteo 6 9 lembra essa carta é uma carta pastoral escrita para Timóteo e para os membros da igreja ele diz o seguinte ele não está falando aqui dos descrentes é um alerta para você cristão ora os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas as quais afogam os homens na ruína e na perdição porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores que alerta pesado que o apóstolo faz ele está dizendo o seguinte você cristão que está querendo fazer como alvo da sua vida ou ganhar dinheiro você vai se meter em cilada de novo é lícito ter dinheiro para várias razões é lícito mas é tolo querer fazer enriquecer o alvo da sua vida é tolo você vai cair em cilada e é que ele nem está falando só de golpe não embora também às vezes muita gente cai nesses golpes invista aqui cinco mil e em um mês você vai quintuplicar a sua renda esses esquemas de pirâmide que a gente ouve falar por aí eles só funcionam porque as pessoas são gananciosas a gente fala da ganância de quem enganou mas esses esquemas de golpistas assim só funcionam porque quem está lá na base também foi ganancioso você vai cair em cilada o amor do dinheiro vai te levar a amar outras coisas no lugar do senhor e você vai começar a deixar de lado o amor pela família o amor pela igreja o amor pela palavra o amor pelo descanso o amor por todo tipo de coisa acima de tudo o amor a Deus vai ser deixado de lado e ele alerta que alguns se desviam até da fé até da fé alguns saíram por causa disso dinheiro é um ótimo servo como alguém já disse mas é um péssimo senhor o dinheiro é um ótimo servo mas é um péssimo senhor você conhece gente escravizada pelo dinheiro? é um negócio triste de ver é triste de ver mais um princípio bíblico o dinheiro deve ser uma forma de abençoar o que que Paulo falou lá em Efésios os textos que a gente acabou de ver quem roubava não roube mais antes trabalhe com suas próprias mãos a fim de ter o que? de ter como se sustentar? mais do que isso a ideia irmãos é que aquilo que o senhor Deus confia nas suas mãos não serve apenas para você cuidar de você mesmo Deus espera que aquilo que foi confiado nas suas mãos e a gente poderia pensar em mais do que dinheiro a gente poderia pensar no seu tempo a gente poderia pensar nos seus dons e talentos nas suas capacidades o que Deus confia nas suas mãos não é exclusivamente para te beneficiar mas para que com isso você abençoe os outros então sim há situações na vida do povo de Deus em que irmãos se veem em dificuldade e não é por preguicinha não é por pecado é a dificuldade da vida acontece muito e eu já vi muitas vezes gente que foi abençoada por Deus com esse excedente muito bom na sua tranquilo sem fazer alarde ajudando e ajudando muita gente a obra do senhor o excedente que você produz é para ajudar na obra do senhor também dízimos ofertas especiais apoios a ministérios diversos apoios a missionários ajudar a manter a obra da sua igreja local tem muitos cristãos que recebem do senhor e não entendem que que tem uma responsabilidade para a sua igreja local para uma igreja local funcionar há gastos sérios há compromissos financeiros firmados que precisam ser supridos há os irmãos por meio de ajudas pontuais eu gosto quando eu vejo igrejas em que casais que estão ali iniciando a vida são alegremente ajudados pelos irmãos já estabelecidos seja com coisas para sua casa seja com seja como for socorro financeiro como é bom quando por exemplo um pai de família perde o emprego e se vê numa situação difícil e o mercado está difícil e está aí alguns meses já tentando e não consegue não consegue voltar mas o povo do senhor ajuda abre comigo no livro de Jó vocês sabem que Jó era um homem rico né a bíblia descreve ele assim você sabe também que ele perdeu a riqueza toda dele seus bois seus rebanhos foi tudo levado o que não foi roubado foi morto e assim foi e às vezes a gente fica pensando assim que Jó devia sentir muita saudade do dinheiro dele que saudade que saudade dos meus fundos de investimento que saudade das minhas criptos meus bitcoins que estavam lá valorizando crescendo bonitinhos olha do que que Jó tinha saudade Jó 29 tá 29 eu não falei o capítulo né só falei Jó vamos lá Jó começa o capítulo 29 ele se lembrando dos tempos antes da crise e ele fala de como era bom ser amigo do senhor a partir do verso 7 ele fala de como era bom quando ele saia pela cidade e ele era respeitado pelos jovens pelos idosos quando as pessoas ouviam os seus conselhos só que aí olha que interessante a partir do verso 12 o que ele descreve porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse a bênção do que estava a perecer vinha sobre mim e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva eu me cobria de justiça essa me servia de veste como manto e turbante era a minha equidade eu me fazia de olhos aos cegos e de pés para o coxo dos necessitados era o pai e até as causas dos desconhecidos eu examinava eu quebrava os queixos do inico e seus dentes lhe fazia cair a vítima Jó fala nos tempos em que eu tinha meus recursos minha saúde eu ajudava os pobres não tinha um órfão que passasse necessidade não tinha uma viúva que viesse pedir ajuda e saísse sem até de gente que eu não conhecia eu ajudava quando tinha alguém sendo oprimido por um bandido por alguém perverso eu ia lá e quebrava o queixo daquele bandido e livrava o sofredor das suas garras que saudade disso perceba que a saudade que Jó tem dos seus tempos de saúde e riqueza é porque com sua saúde e riqueza ele conseguia fazer o bem para as pessoas não é propriamente de ter as coisas mas ele sente falta de poder abençoar os outros com aquilo que ele tinha Jó não era um homem que tinha o coração na riqueza ele tinha o coração na glória de Deus e no serviço das pessoas através da sua riqueza queridos esse é um princípio muito sério para a gente ter a gente precisa ensinar as crianças isso eu falei por exemplo da mesada mais cedo como uma forma de treiná-las ensine-as inclusive a tirarem o dízimo da mesada para que ela entenda que ela vai usar o dinheirinho que ela recebeu recebeu dez reais um real a gente vai dar lá na igreja filho mas o que vai fazer com um real não é isso que importa é você treinando o coração da criança de que aquilo que é posto na mão dela não é para satisfazer as suas necessidades apenas mas é para abençoar é para ajudar se a sua família por exemplo decide fazer uma contribuição sei lá vocês veem a Petrópolis a crise das chuvas e vocês em família decidem você e a sua esposa decidem puxa vida vamos envanhar um dinheiro lá tem aquela igreja que está levantando mantimentos alguma coisa assim não exclua as crianças disso não que elas entendam que vocês como família estão pegando algo do que é de vocês e talvez isso signifique que vão uma vez a menos no McDonald's ou que vão deixar de ir ao cinema mas aquilo lá vai ser usado para abençoar as pessoas você está treinando o seu coração e treinando o coração dos seus filhos para entender para que serve o dinheiro ele é um dinheiro que Deus nos deu para nosso deleite sim mas também para abençoar e servir os que estão ao nosso redor então esse é um outro princípio que eu queria trazer para vocês dinheiro é uma forma de abençoar e a gente tem que lembrar disso isso é muito claro quanto aos talentos a gente sabe a parábola dos talentos a gente recebeu é para usar isso é muito claro quanto aos dons quando você lê Efésios por exemplo que fala dos dons como uma forma de servir e edificar a igreja mas isso é claro também quanto a dinheiro quanto a tempo porque às vezes a gente quer dar o dinheiro mas não quer dar o tempo às vezes a gente fala assim escuta eu não estou com tempo para te ajudar não mas toma 50 reais aqui vai tudo que Deus colocou nas nossas mãos pode e deve ser usado para abençoar veja não estou defendendo que você entregue tudo não é legítimo você fazer coisas boas para sua família é legítimo é legítimo que você tenha uma vida com certa tranquilidade também é legítimo mas entenda que Deus te confia mais do que você precisa para que você tenha olhos abertos para oportunidades de servir educação financeira é algo importante irmãos hoje em dia temos muitos recursos bons para aprender sobre como guardar dinheiro teve um tempo que esse negócio de investimento por exemplo era coisa só de quem entendia de matemática financeira estatística cálculo avançado hoje está ao alcance de todos abrir uma continha numa corretora fazer uns investimentos com o pouco que tem pensar em previdência pensar nessas coisas muitos cristãos vivem como se essas coisas fossem irrelevantes e falham no princípio da prudência nada disso cuidar planejar poupar nada disso é falta de fé pelo contrário espero que você esteja vendo que isso é uma ação de fé porque é seguir como Deus falou para a gente seguir Deus nos instruiu a andarmos com sabedoria em todas as coisas é assim que a gente se assemelha a Cristo é assim que a gente reflete quem ele é e eu chamo vocês irmãos e irmãs a serem sábios nisso e a honrarem o nosso Deus com tudo que ele nos dá amém? vamos orar Senhor nós te louvamos porque a tua palavra nos ensina sobre todos os assuntos que a gente precisa saber inclusive sobre o dinheiro reconhecemos que por vezes somos tolos com as nossas finanças com nossa responsabilidade e pedimos que o Senhor nos ajude que o Senhor nos ajude a buscar da tua escritura sabedoria para andarmos bem em nome de Jesus esta mensagem foi gravada durante o evento da consciência cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no BLESS uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé acesse o link que está na descrição e saiba mais